Mãe, como adora? Ah, eu estou ilhada, que eu não posso sair. Ah, eu estou ilhada, que eu não posso sair. Minha irmã já está com medo de sair. Fala! Fala! Meu sítio! Meu, meu sítio! Não! Meu sítio! Meu sítio! Ele está filmando! Meu sítio! Ele está filmando! Meu sítio! Que lindo! Pouso que eu não posso... Não, eu tiro uma foto agora. Vem cá Marcelo, meu dente. Cadê Marcelo? Marcelo! O que tem isso aqui? Isso aqui é muito melhor. O que tem isso aqui? 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 Tá bem enorme que tá com a boca cheia. É, fiz uma geral assim do ano. Eu só não tô eu.